Yuri Martins Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar O pediu agora toma, não adianta tu voltar menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar